E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu propus um desafio pros apoiadores do Aftermath. Eu disse que ia passar um sábado inteiro jogando 3 jogos de médio pra pesado ali, começando 3 horas da tarde e indo até a hora que terminasse os 3. A galera topou e meu amigo, eu derreti a cabeça. Vão ser 3 vídeos de 3 jogos que eu joguei, que foi o Terra Mística, o Lagrenja e o Tissouken. Os 3, em sequência, acabou um, começa outro, num dia só, durante um sábado com os apoiadores do Aftermath. Que eu chamei carosamente de desafio Tarja Preta. Mas pode ser qualquer coisa relacionada a fritar a mente, explodir a cabeça, porque meu amigo, foi tenso passar mais de 9 horas jogando esse nível de jogo. Tem um brother meu que virou pra mim e falou, tu tá mal, tu vai jogar esses 3 jogos seguidos direto no sábado. Eu falei, voa. Preciso desse desafio, preciso chegar, chamar a galera pras lives do Aftermath e realizar um sonho, porque eu acho que fisicamente eu não conseguiria fazer isso. Mas jogando virtualmente, eu consegui fazer, porque o setup vai mais rápido, as coisas funcionam um pouco mais rápido. Mas é aquilo, eu comecei umas 3 horas da tarde no sábado, ao vivo na Twitch TV do Aftermath. Se você ainda não segue, vai lá na Twitch TV, procura por Aftermath BG e segue a gente. E fui. Comecei com o Terra Mística, depois meti um Lagranja e finalizei com o Tissouken. E tive um bom desempenho num deles, nos outros dois eu fiquei mais ou menos ali na meiuca, até porque a cabeça foi derretendo com o passar do tempo. Então fica ligado que serão 3 gameplays em cima desses jogos. Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um, vai no PicPay e procura por Aftermath BG e escolhe qualquer um dos planos que você já ajuda a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E os nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá no site deles agora e comprar, que eles vão despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal pra quem é apoiador. Faz camisa, caneca, porta-lado de couro, um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente pro seu jogo ficar bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha pra jornada de divulgação do vídeo. E lembre-se, o Aftermath tem live na Twitch todos os dias, sempre que a internet permite. E conteúdo diário no Instagram e no Twitter. Vai lá, segue a gente, que você ajuda a gente absurdamente. Beijão, forte abraço, vamos pro gameplay, vamos derreter a cabeça. Aceitou? Aceitou? Vamos lá. Vamos lá. O Leão mandou mensagem aqui no WhatsApp, disse que caiu a internet dele. Vai gastar um produto único, ao invés de ser dois diferentes. Uma prata pra colocar um produto adicional. Jogar uma carta, você pode fazer uma entrega gratuita para uma carroça de mercado. O cara tem um contratinho bom, né? Um contratinho bom. Uma empresa. Não, 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 não. Opa, agora funcionou, voltou a funcionar meu Discord aí. Voltou, voltou, show de bola. Show de bola. Qual que eu vou comprar? Carta Corco Passa a qualquer hora Corco Passa Passa e vai Corco 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 Tem uma ação a qualquer hora Uma dúvida O apicultor Eu posso usar ele em qual hora? É uma ação daquelas vezes Na fase azul Pegue uma carta para cada produto agrícola A única Só fica ligado que ele só pode ser usado uma vez Talvez você tem que clicar nele pra poder ativar, tá? Tem que clicar ali embaixo pra poder ativar Vai lá escolhe aí Pega o benefício, Pedro, tem que clicar tem que pegar o dado e clicar na parada e aí ação qualquer não sei que não pegou dois pegou três pulação ação que você pode fazer a qualquer hora Ricardo, tem que clicar lá em cima para passar e aí e aí pulação clica no benefício burro ou dinheiro e aí querido amigo Atena, obrigado pela raid rapaziada que veio da Atena, a gente já deve se conhecer porque a gente está sempre lá jogando, dando tirozinho, jogos de tiro aqui a gente fala muito sobre o jogo de tabuleiro olá Laininha querida tá órfão hoje do Didi, né? Didi hoje não tá aí? bem-vindo aí, minha querida estamos jogando La Granja é um jogo de administração de fazenda você tem uma granja e você tem que produzir coisas essa aqui essa aqui é a minha granja e eu tenho que vir pra cá e botar minhas barraquinhas e atender as demandas do comércio quem fizer melhor isso no final vence Lucas Ramos, obrigado pelo follow querida, cansado, né? cansado é sabadão, fica dentro de casa jogando é maneiro, mas não era o que a gente gostaria de estar, né? gostaria de estar na pista aí Pedro, ações livres não vou fazer não eu ia fazer não, mas Ricardo na próxima vai eu fui muito burro, cara a fase azul é o eu podia ter entregue eu podia ter entregue a uva lá, cara já tô rateando mentalmente já tô rateando mentalmente eu fui a fase azul é no incoming, né? na colheita lá, não é isso? a gente paga dinheiro pra o o se tu abrir ali o guia do jogador ele vai te mostrar qual é a fase azul tem o guia de ajuda do jogador ele dá as cores guia do jogador lá em cima fica no guia do jogador tem a corzinha de cada fase ah, boa ah, saquei o player aí disso aí, boa nem sabia que ele tinha isso fortalece absurdamente pra saber qual é a fase que a gente tá legal e agora? também não é complicado não sair, não ver gente tá complicado mesmo, né, Alaininha? ficar tenso, cara ficar dentro de casa direto e pra quem tá vendo que eu tô com o fone fora que eu tenho que escutar aqui o interfone eu tô ficando maluco ainda não deixa eu ver se eu faço aqui ah, vou comprar uma deixa eu ver comprar uma tá com o dinheiro sobrando dinheiro sobrando é vendaval em conta de um terra-mística tava sempre sem grana aqui tá sobrando tá sobrando pra jogar jogar a tarta tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom pra ganhar dinheiro vai beleza passar nenhuma ação antes de procriar alegria não é agora ainda azul, não é? o que? nunca sei não, ainda não agora não é azul ainda ele já tá na parte de ele se tu clicar no guia do jogador ele bota em amarelo na fase onde a gente tá a gente tá dentro da azul tá na terceira parte da fase azul clica lá no guia do jogador então eu tô clicando beleza aí eu vou em ações de qualquer hora aí clico no apicultor não é isso? isso aí pague uma prata pra cada produto agrícola único que seus campos é você não tem campo é você não tem campo, cara você não tá produzindo comida ah ah não tem campo é o lado esquerdo isso isso saquei, saquei tô só do armazém tá certo cancelar passa saquei ficha de telhado hum, não sei a parada cara que eu tô moscando tudo cara que eu tô moscando tudo tô moscando tudo eu tô com dois telhadinhos virados e me esqueci disso eu tô com um outro telhadinho pra colocar uma paradinha a mais comprar ficha de telhado, Ricardo processamento é qualquer hora? é o processamento? é o processamento? se você tiver um comodizinho pra guardar, sim e os outros também normais é você tirar do campo e pagar lá pra virar vinho ou virar comida cara que é burro pra cacete, irmão muitos burros monetizar compre ou coloque uma carta caraca, tá tendo karaokê no vizinho estão cantando a música oficial de todos os karaokês quem sabe aí, bota no chat aí qual é a música oficial de todos os karaokês evidências, não é não? porra, evidências a própria a própria separar as nossas vidas ai elas vão lá no fundo mal se estiverem usando máscara tudo bem meu coração eu sei que te amo pega o benefício o benefício passar ação agrícola é... isso ai que você tá pensando mesmo lagranja porra jogo bom jogo de fazenda bom Pô, o jogo que eu curto Pode ser contrariado de fazer, né, também Aquele heavy nail Fazer cerveja Sim, sim Eu tenho a maior vontade de jogar algum jogo de fazer cerveja Nunca joguei nenhum Pô, que é legal Gerenciamento de um A dor de quem De quem é Órfão do agrícola aí Agrícolas Eu vou Caraca, esses dados serão bem ruins, né Eu preciso de duas minhas Pra fazer o tobeio Sem plantar Não dá nada, tá bom É fácil Digo coisas que eu não sou Mais depois Mais depois, né Ah, dá pra comprar um grau E aí, dando completor lá, né Confirmação lá Passação E aí, dá pra comprar um ricardo Tá Emprega aqui Essa emprega aqui Pago 4 de... Eita caraca Fazer uma ação a qualquer hora Não, não dá pra comprar um grau Não, não é vender não Eu quero transformar Eu tô jogando tudo Zulado já Jogando todo torto Jogando todo torto já Aí me quebrou Eu vou ficar sem torto Ai, ai É, maluco Não dá pra jogar vários jogos Pra dar um atrás do outro, não Já tô todo atormentado Já tô todo atormentado Tenso Muito tenso Outback tá conversando comigo Opa Que maneiro, cara Eu pedi um Eu fiz um pedido no Outback E ele tá me mandando mensagem Envisando que saiu pra entrega Que qualquer problema Tem um telefone pra ligar Show Responder show Como é que eu envio Show Envio show Envio show Vou chegar em breve Tem que ficar ligado aqui Pra Tocar a campanha Muita 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 Eu não tenho lembro de como eu consegui pagar os quatro ali. Para fazer o bagulho. Estou bolado com essa parada aí. Quando ele fala recurso aqui, pode ser qualquer coisa, né? Moeda é recurso também, né? E como de Vitória também. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Acesse o nosso site. 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 Já vem logo na ignorância. Ah, tá. Posso usar o... Calma aí. O que houve, cara? Você tem duas entregas restantes. Tá. Quero fazer a entrega. Qual é o bagulho... Tá, eu entreguei uma azeitona. Ele tá aqui, ó. Quando você entrega uma azeitona a um trigo, pegue um produto agrícola. Qual é o produto agrícola que... Onde que eu pego esse produto agrícola? Você não tá marcado pra mim. Você tem que fazer a ação extra, né? Selecionar o cara. E aí selecionar o armazém, não é isso? Tá, tá certo, tá certo. Vou pegar a ação extra e selecionar o trigo. Beleza. Agora eu faço a próxima entrega. Beleza. Eu boto. Aqui. Tá. Minha última entrega é isso aqui. Aqui. Beleza. Vou fazer qualquer hora. Passar. Vai. Garotinho. Tinha que ter pegado a uva. Tinha que ter pegado a uva. Quando eu acho que o bagulho vai, tu dá a moscada sempre. Entrega extra. Não quero entrega extra. Entrega extra não. Eu quero... Pular. Eu confirmo. Sempre que é pra esse seu confirmo, me dá um medo. Cuidado. Acho que sempre que você faz alguma coisa, ele... Me dá um pouco de papo. Ação extra, Ricardo. Tinha a um... Tinha a um... Tinha a um... Tinha aấm... Eu faço sempre agora porque eu sempre esqueço ali, aí acaba passando a parte dos porcos e eu não faço os bichinhos para produzir. Caraca, o bagulho tá. O bagulho tá tenso, a cabeça tá derretendo já. Só uma dúvida, esse pegado que eu peguei agora, eu tenho que usar nesse turno ou posso usar no outro turno também? Ele diz qual é a cor da fase que você pode usar. Como ele não tem cor nenhuma, você pode usar a qualquer momento. Mas mesmo no quinto turno, você pode deixar ele aberto? É, você usa ele, pode usar nos turnos posteriores sim, sem problema. Ah, boa. Caraca, o bagulho vai ficar complicado aqui. Quatro é o suficiente. Chegou meu ramo, galera. Joga aí que eu vou ter que ir lá. Ficha de burro. Ficha de burro, escolhi a ficha de burro. A ficha de burro que eu queria fazer era a... Tô de volta. Tá indo aí, Ricardo? Opa, foi eu, né? É, vai lá, vai lá, vai lá, já voltei. Beleza. Fazer uma ação de qualquer hora ou passa. Beleza. Duas entregas. Pô, bota pressão não. É também que eu tô num momento difícil. Gente, esquecendo de uma maluco da azeitona lá. De novo. Do Gronto de Recados. O último turno É ainda o sexto Ah tá, esse é o quinto Caraca, os benefícios estão Scrot Pegar dinheiro Caraca Agora Sempre apertado nesse final Cara, eu já tenho uma Olha o Henrique Pega o benefício, Ricardo Pega o benefício Ah, eu tenho que escolher duas Esqueci Esse aqui você vai ver que eu tinha duas Vai ser duas diferentes Mesmo Suas entregas Tá, Pedro Show Ah, eu posso fazer uma entrega restante Tá certo Um, um Ação Pega Ai Maldito Sempre esqueço Eu vim dar mais dinheiro Aqui eu já vou ter Vou entregar Vou pegar outra Beleza Cara Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e seis É É Ficou difícil Eu nem posso comprar mais telhado, né? Não tem espaço, é isso? É Acabou O último telhado ninguém Quem não tiver espaço não compra Pega Nossa, eu não botei Carta na fazenda Que burro Pulei sem querer Eu te adoro Meu amor Vem espalhadinho agora os dados malditos Porra Caraca, Ricardo Que ódio Clica lá pra pegar Ou entrega os dois de dinheiro Se tu pegar os dois de dinheiro Eu vou ficar puto contigo Tchau 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 Caraca, tenso Tenso Tchau 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 Mais uma rodada perdida? Como é que foi a euforia? Você amarrou, Peladinho? Esqueci que eu tinha uma entrega extra As carinhas lá de cima O Edmart Dá uma boa noção a live A versão daqui vai dar uma boa noção Pra você poder ver as coisas girando e tal Só que é bem complicado Você tentar otimizar o máximo possível Esse Gerenciamentozinho A hora que você coloca e tira as peças juntos É bem complicado Quem for jogar o Tissou Quem já vai entrando na sala 3 Já vou botar lá no grupo do WhatsApp Mas é o seguinte Alguém aí Que tá aí no chat Avisa lá no 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 WhatsApp do canal Que Tem uma galera que ficou de fora da Tissou Que tinha duas vagas ali Acho que preencheiro Quem for jogar o Tissou Que pra já ficar na sala 3 aí Eu só vou parar Comer De volta 10 minutos 15 minutinhos Eu tô de volta Show Show Botei uma entrega Fazer Mas que nem tenho que entregar Mas Fica bom Só entregar dinheiro Mas Não compensa entregar dinheiro Acho que fechou Então né Pô lá Depois eu consigo entregar mais No dinheiro Mas no completo Quando eu faço Quando eu completo Um prédio de ofício O ponto de vitória Que eu ganho dele É referente ao turno Que a gente tá Não é isso? Não é essa a pontuação? Como é que é? A pontuação Quando você completa O prédio de ofício É a pontuação De acordo com o turno Não é isso? Isso Isso aí Tá acabando Aí eu vou dar Só 10 minutinhos Murulão e volto E a gente vai no Tissou Pô Vai ser apertadinho Esse jogo aqui Já tá sendo Quase duas horas De partida o que Peladinho? Caraca Por um ponto Foi isso mesmo? Caramba Um ponto Um ponto Um ponto Meu irmão Apertadaço Cara Apertadaço